E aí marceneiro, hoje vamos explorar uma ferramenta essencial para todos os amantes da marcenaria e profissionais que buscam qualidade no acabamento. Apresentamos a lixadeira roto orbital de 5 polegadas da DeWalt logo após a vinheta. A solução perfeita para o lixamento fino e preciso na madeira e com garantia de 3 anos. Esta lixadeira é o seu segredo para alcançar resultados incríveis. Com ela você pode obter um acabamento final impecável em projetos de marcenaria e carpintaria. É a ferramenta que transforma suas ideias em obra de arte. O que a torna ainda mais especial é o seu design ergonômico. A pega segura e confortável garante que você possa trabalhar por horas a fio sem fadiga excessiva. Sua mão merece o melhor e a DeWalt entregou. Além disso, a facilidade de trocar as lixas é incrível. Você não vai mais perder tempo com ajustes complicados. Esta lixadeira foi projetada para tornar o seu trabalho mais eficiente. Ela é alta adesiva e com 8 furos. E há uma vantagem adicional. Esta lixadeira faz parte do sistema 20V Max, tornando-a compatível com todas as baterias 20V Max da DeWalt. Isso significa que você vai manter-se em movimento sem interrupções. Em resumo, se você busca precisão, conforto e eficiência no lixamento de madeira, a lixadeira roto-orbital de 5 polegadas da DeWalt é a escolha ideal. DeWalt, qualidade garantida. Eleve a qualidade do seu acabamento com esta incrível ferramenta. Adquira hoje a sua lixadeira roto-orbital. E alcance a perfeição no seu trabalho. Obrigado por nos assistir. Para saber mais, você pode acessar as mídias sociais da DeWalt e ficar por dentro de tudo. Se gostou deste vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e fique ligado para as próximas webséries em conjunto da Rede Sim com a DeWalt. Até mais!